Ó, T-Lace, princesa, T-Lace, princesa, ó, a mesma coisa da outra em questão de toca, né? É, simula os filhos saindo do couro cabeludo na parte da frente, de morelha outra, tem repartição no meio, pente interno e alça de regulagem, acabamento, né, de elastic band pra você sentir ainda mais segura, que é essa alça de regulagem extra. Gente, é um cabelão mesmo, ela tem quantos centímetros, Paty? Ela tem 70. 65 centímetros mais ou menos de comprimento, tá? Gente, dá pra prender o cabelo, dá pra fazer rabo de cavalo, não precisa usar a colada. E ó, eu nem cortei a tela, nem ajustei a alça, tô só com a alça de regulagem extra, ó. Já amei, fácil de você prender o cabelo, se você quiser colar tem como, tá? Mas não necessariamente precisa usar a colada, dá pra usar sem colar também. Gente, olha que perfeição. Consegue fazer coque, consegue fazer rabo de cavalo. Gente, tô apaixonada. Princesa é o nome dessa lace, tá? Lace princesa, cabelo humano. Ela é uma T-Lace e tem 65 centímetros de comprimento, tá? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.